E não, 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 que isso, velho? Comecei a errar, soltando a gente no alto. Bora, galera. E lembre-se, errar provavelmente vai voltar lá do começo. Nossa, cara. Tem um carro de cabeça pra baixo aqui do meu lado. Jogar do Bruno. Meu Deus, esse jogo. Que isso? Soltou o cara capotado, velho. Tem baixo que prendesse? É o rápido dele que eu cobrir? Nossa, boa. De brincadeira. Ah, é, tomei uma gada. Que isso? Oh, tá invisível, velho? O criador que lançou a braba do negócio. Oh, mas se você errar aqui, velho, volta lá atrás, velho. Por que eu não aparelho, velho? Ah, não, é que eu joguei e aconteceu desse jeito. Tomara que isso que eu seja igual. Ah, o cara colocou o bagulho invisível mesmo. Olha esse criador, velho. Esse criador tá chapando, velho. O nobre fez... Olha isso aqui. Cara, que tem bugado é isso. Pessoal, senhor. Vambora, meu nobre. Vambora, meu nobre. Nossa, velho. Eita, o maluco. Nossa, o Bruno caiu na frente do carro, velho. E jogou meu carro pra cima. O carro virou um mortal carpado pra frente. Ô, Bruno, você corre, tá, Bruno? Eu vou jogar na cama aqui, ó. Vocês estão com pensamento maldoso. Esse é o problema. Ô, Bruno, tá aí no seu pelo aí, ó. Pois é, velho. Você teve que restaurar? Eu resolvi não. Não. Só pra nos confirmar minha teoria, se volta tudo mesmo. Vamos ver. Quem vai ser o primeiro a confirmar essa teoria aí? Sai, fora, Bruno. Eu sei que tem uma parte que o checkpoint é verdadeiro. Será que tem? Pelo menos uma que eu joguei era. Uma parte que o checkpoint era verdadeiro. Uma dessas que eu joguei eu errei no final da corrida. Eu falei que tem. Ô, Bruno, eu tentei te ajudar, tá, Bruno? Vamos ver. O Bruno vai ter que restaurar, Mike. Vamos ver se vai confirmar a teoria. Então, esse tem que estar cheio de bagulho invisível. Tudo esquisito. Eu tentei bater nele ali, a galera viu. Pra ele... Negócio. Ele tá agarrado. Tomei um banho aqui, porque eu não vi a pista, porque é invisível. Nossa, aí trolou demais. Nossa, lá no começo do boost. Por isso que eu odeio esse R.D.Money. Eu não sei, cara. Eu só virei à direita. Eu não sei se é pra ir direto. Eu só virei à direita e caí. Não sei o caminho. Não sei. Eu só virei à direita. Não sei. Eu só virei à direita. Eu só virei direto. Eu só virei direto. Desgrame, trem visível. Eu fiquei com medo de ir direto e cair. Porque eu achei que você tinha caído direto. Eu virei à direita. Eu virei na direção do checkpoint. Fui pra vala. Pô, mas cara, eu trolou desse trem invisível aqui, velho. Demais. Demais. Não basta ter que voltar do começo. Tem uns trecos invisíveis ainda. Essa coisa é toda assim? Todinha. Se eu errar na frente, a linha de chegada já era. Pra voltar lá atrás. Mike, agora tem um problema aqui. Tem um obstáculo aqui. Não dá pra saber como é que ele é. Pois é. Eu quero que você fica descobrindo a coisa toda hora. Ou isso, velho. E olha que parco-trol essa palhaçada. Ele tá doido. E depois que eu joguei a primeira, nunca mais eu adicionei um R.D.Money com hard no final. Não, não, não. Toda vez que eu joguei, aqui eu joguei, tipo, beleza, voltava tudo o check. Porém, ela era a mesma corrida, porém, só com esse negócio do check aí. Aham. Agora esse trem invisível aqui, porque eu não joguei essa corrida aqui no universo normal. Pra ver se ela é assim mesmo. Tem coisa invisível. Talvez tenha. Mas nossa, velho. Eu não vi do J-Hack de novo. Parece que você voltava lá atrás. Acho que o lugar que eu errei, eu já até vi ali o que eu tenho que fazer. Você tem que ir direto. Comigo, eu tô chegando na palhaçada de novo. Ah, vi a pista lá na frente, chifrudo. Que cara corno. Nossa senhora, que cara corno, na moral. Mike. Deu errado aí também? Não, eu não tô vendo. Mas eu não sei. Nossa, eu não sei pra um covô aqui. Nossa, velho. Tem que ir de quina ali, cara. Depois que você passa esses negócios aí, tem que ir de quina. É, esses trem invisível da agonia, joga esse trem invisível. Nossa senhora. É o Bruno que tá ali já, ó. Nossa, o Bruno tá vindo quente, cara. Ô, Bruno, aquela hora eu fui seu amigo, hein, Bruno. E a aflição, a aflição, é o que resume essa corrida. Vai lá, Carrico. Rapaz, o Bruno tá vindo bravo aqui, velho. O cara, o Bruno tá vindo no chão, Mike. Não, só pode. O hack lá que ele tá usando tá... Não, galera. Permitindo ele ver a corrida. De quanto a ser um trem desse, não? Tá vendo no chão. Ah, errei. Não, velho. Não, velho. Volta tudo. Volta o começo. Não, eu voltei aqui. Ah, então você tá de hack também, ui? Não, velho. Qual é essa dessa? Parece que o cheque que eu peguei era verdadeiro. Ah, eu acabei de hack de idiota. Se eu restaurar, eu vou cair na internet. Ah, eu voltei lá no começo de novo, cara. Meu Deus do céu, tá de sacanagem. Ah, de novo. Tô no mesmo lugar. E tô com medo de virar de novo. Meu Deus. Mas que lugar é esse? Ah, esses tubos esquisitos aqui, ó. Meio tubo? Ah, tá. Eu errei num desse. É, você não sabe cadê a bordo do trem pra tentar virar, né? Tudo esquisito. Ai, calma. Porque agora já tava levando... Ai, mano, não cai na água, não. Obrigado. Levando o dedo no botão de restaurar. Olha as gracinha. Acho que eu achei o checkpoint verdadeiro aqui, ó. Finalmente. Nossa senhora. Ó, vi alguém restaurando aqui, então deve ser ele, né? Ô, Bruno. Ô, Bruno, nós vamos pra onde, Bruno? Meu Deus do céu. Acho que vai pra água, né? Você já chegou no Bruno? Nossa, eu tava restaurando. Ih, cadê essa pista aqui que eu tava restaurando? Cheguei. Ô, Bruno, como é que passa aqui, Bruno? Como é que passa isso aqui, Bruno? Eu vou pra onde? Ah, muito obrigado. Ah, esse aqui é esquisito. Fazer essa curva toda invisível aqui, ó. E agora, Mike? Eu errei aqui, velho. Eu preciso restaurar. Ah, descobre o caminho pra nós aí. Aí, aí. Ai, velho. Deixa eu ver onde vai voltar. Ah, eu voltei aqui com vocês. Não, 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 não. Vem. Passar a caônia. Nossa, agora deu pra dar uma piscadinha aqui. Deu pra ver a estrutura. Não sei como um piscolinho eu consegui enxergar. Não, 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 não quer quem tá, Mike. Eu tô muito longe, Mike. Pois é, eu te falei que isso nem é sacanagem. Eu tô muito longe, Mike. Não, velho. É sacanagem do cara. Não, velho. Nossa, senhora. Eita, prego. Você me desesperou a duvidar em si, velho. Desesperada ali de chegada. Você aprende a não puxar esse tipo de serviço mais. Não, velho. Nossa, senhora. Eu vou tentar desbravar isso aqui. Você tá muito longe, cara. Tentar desbravar aqui. Eu não faço nem ideia. Ai, não, 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 não caiu. Não faço nem ideia. Pra onde que eu tô indo? Só tô indo. Ah, caraca, qual que é o aparelho indivisível no negócio? Pera de se esperar. Vai, cara. Para de bugar aí, ô. Oxi. Vai lá, meu nobre. O homem até faleceu, olha lá. Tá até agora triste. Tá muito longe, cara. Até agora eu morri no passado aí. Eu tava muito longe, Mike. Ah, pois é. Puxa lá, é Red Demon Hard. É Hard. Boa jogada. Vai ser mó divertido. Olha lá, com a amiga divertida. Muito divertido no Red Demon Hard. Nunca mais, galera. Vai lá, cara. Vai lá, cara. Então o Bruno errou por aqui também, ó. Espero não fazer igual. Ai, que diabo é isso aqui? Bruno errou aí? Rapaz, tem uma descida aqui. Meu Deus do céu. Ah, olha as racinhas, carro. Não sei pra onde eu tô indo, não. Não vai errar onde ele é. Ai, ai, ai. Tem uma pista aqui de frente. É tudo invisível. Eu não vou subir nas rampas aqui. Esse cara é doente da cabeça. Dos arcos de fogo? Não, é. Ah, eu não vou saber explicar. É só umas rampinhas de lado amarela. Tem uma rosa. Ferra dos arcos de fogo depois dos pneuzão ali. Nossa, que palhaçada. Que triste, rapaz. Que palhaçada. Tô com vontade de pular de paraquedas sem paraquedas. Exatamente. Vamos lá, Carrito. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, ai, ai. Que susto, cara. Tinha uma praia de invisível aqui. Que susto. Nunca achei que ia cair. Foi depois disso aí que eu ia cair, cara. Ah, essa senhora. Olha as racinhas, carro. Meu amigo, você tava longe mesmo. Se eu cair aqui, acho que minha internet cai junto. Sem querer desicar. Que isso, mano. Ah, você tá doido? Dá, não? Vai lá, cara. Falta quanto, Jack? Nossa, falta pouco aqui daqui. Esse senhor é invisível aqui agora, velho. A pressão até baixou. Não, esse invisível aqui não é de Deus, não. Eu ia cair no meio do negócio ali, velho. Espécie de invisível esse treco aqui. Ai, ai, ai. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Rapaz, acho que eu tô perto das finaleiras. Alguém tá chegando aqui, sei lá. É o arco de fogo que você tá passando a cima dele? Não, só tô subindo uns morrinhos aqui. O lugar que eu tô aqui é perto do começo. É bem perto do começo, daqueles argolas do começo lá. Ah, tá, acho que foi depois daí que eu errei. Ah, tava acabando a corrida, então? Ah, cheguei no arco de fogo. E agora? O que eu faço aqui, senhor? É, por cima dele. Eu fui de lado. Nossa senhora. Eu acho que é por cima. Eu caí aí que eu joguei pra pista do lado. Ah, vou no meio aqui. Ai, meu Deus. A linha não é maior, tá acelera. Só faz isso ali no meio, acelera. Vai, Dominito. Vai, Dominito. Pode cortar giro. Ah, esse criador tem problema de cabeça, na moral. Ei, ele é normal, não, velho. Tem probleminha. Então, alguém chegando aqui, ó. Se me derrubar, tá banido. Não, não, essa coisa aqui eu não tenho coragem pra ver com a pessoa, não. Só lembra pro carro subir isso aqui? Eu tenho um botão aí. Não vou descobrir, não. Um pouquinho depois da árvore, viu? É, senhora. Beleza, vai lá, carro. Eu vou passar onde você passou. Vai pro outro lado, não tem chão. Tá doido, mano. Vou abrir agora. Fecha o olho e acelera. Meu Deus. Fecha o olho e acelera, né? Não, mas tem umas rampas pra... Rir mesmo. Rir mesmo, eu sou infeliz. Rir mesmo. Fica rindo aí, ó. O final da caçamba da corrida. Vai pro inferno. Fica, velho. Eu vou passar. Vai pro inferno. Legenda Adriana Zanotto